Questão do concurso para analista de TI, 2014, do IFSU, questão 6. Então, questão 6 trata de endereçamento IP. Começa com o CIDR, Classless Interdomain Routing. Então, a primeira coisa aqui, o que é CIDR? É a notificação Classless. O que é Classless? O prefixo da rede vai ser definido pelo número de bits, representado por uma barra. Então, qual é o exemplo aqui? Um barra 24 é a notação CIDR. Quer dizer o quê? Os primeiros 24 bits dos 32 possíveis no endereçamento IPv4, está alocado para definição da rede. E aí, sobram 8 bits para endereços de hosts. Então, os endereços estão aqui. Eu posso alterar 8 bits, quantos endereços eu tenho? 2 na 8, eu teria 256 possíveis endereços aqui. Lembrando a regrinha que o ID da rede, que é o primeiro endereço e o Broadcast, não podem ser usados para endereços de hosts. Então, válidos seriam 254. Então, o CIDR é uma notação de bits que identificam o prefixo da rede. O que não é prefixo, é a área onde eu posso ter combinações para endereços. Seu resumo. Vamos lá, então. Bom, tem o principal objetivo evitar desperdício de endereços IPv4, atribuindo endereços de forma de blocos contíguos da classe C, entre outras coisas, certo? O objetivo do CIDR foi fazer agrupamento, principalmente para tabelas de roteamento, né? Mas vamos lá. Supondo que uma indústria necessita de mil equipamentos interligados na mesma rede. Aí, só um parêntese aqui. Isso aqui não se faz, né? Tu usar mil equipamentos numa mesma rede, salvo alguma exceção do tipo uma rede sem fio, num evento, ou coisa do tipo assim, mesmo assim, certo? As boas práticas aqui seriam se criar VLANs e separar aí essa rede, essa rede, dessa indústria aí. Mas, tudo bem, não é o fato aqui. Qual prefixo CIDR deveria ser utilizado com o intuito de não desperdiçar endereços IPv4? Então, toda essa história aqui é para dizer o seguinte. Eu tenho mil endereços, eu preciso de mil endereços IPv4. Eu preciso de mil endereços IPv4. para chegar mais próximo de mil. Aqui estão, olha só, isso aqui são prefixos de rede. Ok? Isso aqui é, cada um deles, um prefixo de rede. O que falta para 32 aqui? Então, barra 20, exemplo. Para chegar no 32, que seria um total de bits, quantos bits sobram para me fazer endereçamento aqui? 12? Quanto é que dá 2 elevado a 12? É a mesma lógica usada aqui. Mesma. 2 na 12 vão dar 4.096. Combinações. Isso aqui não tem nada com o desse IPv4, isso aqui é base 2. 2 elevado a 12, 4.096. Só que está dizendo assim, menor desperdício, né? Não ter desperdício, é o que está dizendo aqui. Então, esse prefixo seria usável para mil endereços? Claro, mas vai sobrar um monte. E o 21? O que aconteceu com o 21? O 21 vai haver 2 na 11? 2 na 11 bits para endereços. Que vai dar metade desse cara aqui. 2.048. Ainda vai sobrar um monte. E esse 22 aqui? Ó. O barra 22 vão ter 10 bits. 2 na 10 1024. Eu preciso de mil. Tá aí esse 23 aqui, será que não dá? bom, a gente está vendo que está dividindo aqui, né? 4.086, 2048, 2024. O 2 na 9 vai ser 512. Tá bom? Esse aqui fica menos que o necessário, que são mil endereços. então a resposta aqui é o que é o 2 na 10, que é a opção C. E aí E aí 1022. 1321. 1421. 1522.